Seis pessoas foram detidas pela polícia ambiental por fazer rinha de galo na cidade de Americana. Dezoito aves foram levadas do local. A atividade acontecia na rua Maranhão, no bairro Praia Azul. Os policiais encontraram no local 18 galos presos em gaiolas e áreas cercadas para a prática de rinha. Além disso, eles armazenavam equipamentos e agulhas que eram usadas nos animais. Além dos seis homens detidos, a multa a ser paga será de R$ 324 mil. Os animais foram capturados pela polícia e serão levados para ONGs para receber cuidados.